É hora de Palio Feste com taxa zero na Fiat Verita. Novo Palio 2015 completasso por R$ 34.590 ou entrada em saldo com taxa zero. Palio Fire 2015 não tem carro mais barato por apenas R$ 24.690. E ainda bravo em linha com taxa de R$ 0,49. E venha conhecer o novo Uno 2015. Vem pra Fiat Verita. Vem pra Fiat Verita.